Olá, o TV Campus Entrevista está no ar. Acontece no dia 27 de setembro, no espaço multiuso da UFSM, o segundo Revivência, que é o segundo encontro de aposentados da UFSM. Para falar sobre o evento, eu recebo no programa de hoje um dos coordenadores do Revivência, o professor José Francisco Dias, o professor Juca. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, professor Juca, como é que surgiu a ideia de criar esse evento? Na verdade, o Revivência, ele faz parte do programa Transformar o Hoje. Ele foi institucionalizado ano passado e o Transformar o Hoje trabalha a questão da preparação à aposentadoria. Mas também no programa, no quarto artigo, ele também coloca que não basta só que se trabalhe a pré-aposentadoria, mas que o aposentado também tenha o seu espaço na universidade. Então, nós, todos os anos, realizamos um seminário de preparação à aposentadoria, sempre a gente faz junto com o Espaço Tapusmi, na cidade. E, então, no primeiro semestre, um seminário, e no segundo semestre, iniciando o ano passado, o Revivência, que é um reviver aí com convivência, para os aposentados. Isso não descarta que os pré-aposentados também venham conviver. Esse é o sentido de trazer o pessoal para o pessoal se reencontrar na universidade. Professor, o tema desse ano é por uma aposentadoria sustentável. Qual foi o motivo da escolha desse tema? Olha, esse motivo até foi do Marcelo Cundi. Marcelo é um rapaz muito especial, um técnico nosso, que nos ajuda muito nessa questão de fazer a logomarca. E como o Revivência tem uma vela, é um barco, ele colocou por uma aposentadoria sustentável, dando um sentido de uma onda, né? E tanto que a gente, por isso, também está trazendo uma palestra, um bate-papo de uma professora aposentada, que é a Encarnacion, que vai falar sobre o meio ambiente, as questões na nossa casa. E por uma aposentadoria sustentável é sobre todos os aspectos, né? Sejam eles sociais, né? Sejam eles ambientais, mas por uma velhice com mais dignidade, com uma velhice em que as pessoas sejam, sim, mais lembradas. Porque, vê bem, todas as instituições, e a universidade foi feliz nisso, de fazer essa questão da preparação à aposentadoria, porque, ao mesmo tempo que se agrega um conhecimento muito grande de todos os servidores, e servidores aqui, quando eu falo, é específico, assim, servidor público, é todo técnico administrativo, técnico em educação e docentes. Todos nós somos servidores. Então, você agrega um conhecimento muito grande, e depois, simplesmente, quando vai embora, você se desliga muito da universidade, né? Aqui tem uma instituição que está junto, que todas são nossas parceiras, né? Sedufism, Assufism, Azita, Atenz, Adete, Apusme, inclusive o Núcleo da Terceira Idade do Centro de Educação Física, nós todos somos parceiros nesse aspecto. E Assufism, dessas instituições, é que a melhor trabalha com a questão do aposentado. Eles são muito organizados, independente de quem esteja, por exemplo, no comando do sindicato, os aposentados são presentes sempre, né? Então, a gente precisa se cuidar disso, né? A vida passa muito rápido, né? Se a instituição não cuidar, ela vai perder, perde muito rápido esse vínculo com quem saiu. Essa é a preocupação. É uma necessidade, de vez em quando, do pessoal que trabalhou aqui a vida inteira, daqui a pouco fica cinco anos sem contato com a universidade, de voltar e rever as pessoas com quem trabalhou a vida inteira, né, professor? É, e isso está acontecendo muito nas empresas em geral, o pessoal está alertando para isso, né? E gozado que antes, quando você dizia que a vida começava aos 40, né, você nem era nascido, hoje a brincadeira é a vida começa aos 60, 70, né? Toda essa questão da logividade com qualidade que está aí, não só nas questões da saúde, mas também nas questões sociais, principalmente, e aquilo que a sociedade e a cidade, enfim, e o trabalho reserva como cuidar das pessoas, essa é a nossa preocupação. É cuidar não só de quem ainda está por aqui, mas principalmente quem já saiu daqui. Até porque tem uma lei nova do recadastramento, que todo funcionário público vem fazer, eu acho que esse é o último ano que o pessoal vem procurar a universidade para se recadastrar. Vai ser no dia do seu aniversário, lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Então, é mais um motivo para se afastar. Então, a universidade, com certeza, vai continuar nessa caminhada. Espero que outras revivências venham por aí. Bom, professor, ano passado foi o primeiro, como é que o senhor avaliou o evento ano passado? Foi muito bom, foi excelente. Foi feito no nosso pavilhão grande, lá dos churrascos, ali do... Quase morremos de calor no novembro. A Atenes mandou vários picolé, algo que salvou a turma. Foi muito bacana, o pessoal gostou muito, se reencontraram. O grupo Câmara de Aposentados, também ligado a Sedufism, fez uma apresentação. Tivemos o apoio das entidades. Mas, principalmente, o que a gente pede é que as pessoas venham, venham, se encontrar. E mesmo aquelas pessoas que são na ativa, vêm no dia 27, ali, para dar uma olhada na turma que não vê mais. Nós vamos almoçar junto no RU de novo. Então, vai ter música no final. Enfim. Professor, uma questão interessante do ano passado, que teve aquele tour pelo campus, que o pessoal pôde conhecer as novas instalações. Esse ano vai ter também. Isso. As 11 da manhã, antes da gente almoçar no nosso RU, que tem muita gente que ficou 30, 35 anos, não teve essa oportunidade, até porque não tinha ainda, com todo esse tempo, o RU. Mas, também esse ano, nós vamos repetir com o ônibus da universidade, um tour, para mostrar as novas ruas abertas, os prédios, tantos que foram construídos, mostrar como é que está essa universidade, que, muitas vezes, até as pessoas que estão na ativa, não conhecem. Então, é importante as pessoas virem. Os encontros do ano passado foram maravilhosos. Esse ano, também. A rádio, com o Kleber, fez a rádio da minha história. Então, o pessoal conta algumas coisas pitorescas, enquanto trabalhava. Então, nesse dia, também, vão passar gravando e vão escolher as três melhores para de tarde, na hora do coffee break, o pessoal contar esses causos pitorescas que aconteceram, enquanto trabalhava na universidade. Além disso, vai ter uma música lá, né? Você estava me falando agora. Então, das 5h às 6h, o seu Carvalho, que é um motorista aposentado, ele tem um conjunto musical, eles vêm tocar para a gente aí, vêm fazer uma música. E nós teremos o almoço, então, lá no RU. Voltamos para fazermos a sobremesa com sorvete gostoso e uma música. Será aqui no lugar do evento, que é o espaço multiuso, que está muito bom. É excelente, vai ser muito bom. Professor, como é que tem que fazer a inscrição, o pessoal que quiser mais informações? Então, as inscrições, a gente está pedindo que o pessoal faça nas suas entidades, né? A SUFME, CEDOVS, a PUSME, a ZITA, a DETE, enfim. E também pode se inscrever via e-mail, onde está no cartaz e na página da universidade, está bem colocado, é todo o acesso à página da universidade, né? Que já vai ver o banner na entrada ali, só clicar no banner depois e buscar a inscrição. Também pode ser só pelo site da Progep, né? Só pelos sites da Projetoria de Gestão de Pessoas. Mas dizer assim aos amigos que estão nos ouvindo, né? Não dá para se inscrever via e-mail, estão recebendo todos em casa um convite pessoal, né? Nós mandamos mais de 3 mil convites para os aposentados. Mas aquele que não conseguiu nada, nos telefone ou simplesmente venha. Às 8 horas do dia 27 que vai participar igual. Tá certo, professor. Queria agradecer a sua presença aqui no TV Campus Entrevista. Desejar um bom evento, esse Segundo Revivência desse ano. Muito obrigado. Bom, só recordando então que o Segundo Revivência acontece no dia 27 de setembro, no espaço multiuso da UFSM. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação ou no canal da TV Campus no YouTube. Até mais! Música Música